Todo mundo hoje em dia pensa, e lendo a embalagem, será que contém glúten? Muita gente não pode, aliás, não suporta o organismo. Como que eu diria? Eu vou tocar nutricionista com a Paula Saldanha e ela vai explicar melhor. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu me perdi aí porque é o seguinte, tudo sem glúten. Como você é nutricionista, por que o glúten? Tem pessoas que não tem tolerância a glúten? Como que é? Na verdade existem pessoas que tem uma patologia, que é celíaco, que não podem com glúten de forma alguma. Existem pessoas que tem, por exemplo, uma dermatite tópica, que o glúten faz acelerar esse processo. Então, para-se de comer, existem pessoas que tem uma intolerância, que faz um exame e verifica o IgG alterado. Tipo uma alergia. Exatamente. São alergias. E existem pessoas que escolhem não mais se alimentar com alimentação com glúten, devido ao grande número de toxicidade, que o trigo, principalmente, que é a principal fonte que nós temos hoje, trigo, aveia e cevada, que nós utilizamos mais, o que acontece? Ele é 800 vezes mais trabalhado hoje em dia do que antigamente. Então, isso propicia uma permeabilidade do intestino maior e um processo inflamatório maior no ser humano. Olha que aprendizado, hein? Vamos lá então, querida. Como que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai acrescentar os ingredientes líquidos no liquidificador e vamos bater eles. Vamos lá. A gente tem a cenoura. Nós vamos colocar a manteiga. Duas colheres de sopa cheia. Nós vamos acrescentar o ovo. E vamos acrescentar o açúcar. Vamos liquidificar para fazer com que fique totalmente homogêneo após a homogeneização. Vamos lá. Esse robô, ele coloca em 25 segundos para estar totalmente liquidificado. Porém, em casa, eu normalmente couro quando é um liquidificador normal. E o que eu faço depois? Somente acrescento as farinhas e o fermento. Mexo e vamos levar ao forno. Não precisa da batedeira. Nós acabamos de homogenizar toda a massa e vamos colocar na forno untada. Essa você não untou com farinha de trigo, né? Foi manteiga e o quê? E fécula de batata. Forno pré-aquecido. Pré-aquecido. Vamos ver quantos graus. 200 eu coloco. Sônia, enquanto o bolinho está assando, nós vamos fazer a calda. Nós vamos usar leite de coco, que não contém lactose, por ser do coco. Nós vamos utilizar também açúcar. De preferência, o açúcar deve ser demerara. Nós vamos utilizar a manteiga ghee. E vamos mexer. Juntamente, acrescentando o cacau. Uma, dez colheres de cacau. Duas. Nós terminamos a calda de cacau. E em casa, vocês vão experimentar, ela é forte. Porque ela contém acima de 70% de cacau. Aqui ela é 100%. O que a gente observa? Uma coloração bem escura. E que nós vamos estar acrescentando em cima do bolo. Agora. O bolo assou em 30 minutos. Agora, dependendo do forno, pode variar de 30 a 40 minutos a 200 graus. Mas, para adiantar, nós já desenformamos o bolo. E a Paula já está cobrindo, aliás, que cor, hein? Essa calda. Ficou escura, né? Ficou bem escura. É o próprio cacau, né? É o próprio cacau, exatamente. Nós vamos experimentar agora. Que delícia. Essa é a melhor ordem. Cortar. Será que também é diferente? Não. Tudo normal. Normal. Vamos lá. Quando nós trabalhamos com ele, sem o trigo, ele normalmente não fica tão macio. Ele fica um pouquinho com uma maior consistência do que o trigo. Deixa eu pôr o garfinho para ver. Ah, realmente, ele fica mais durinho, né? Ele fica. Bom, agora vamos ver se está bom, né? Durinho, mas é mais saboroso. Mais saboroso. Mais saboroso, que bom. Acentuou bem o sabor do cacau, o sabor da cenoura e não ficou tão doce. Verdade. Ficou gostoso para o paladar. Muito bem. Essa receita completa, como as outras que nós já fizemos, você encontra no nosso site. cenariofeminino.com.br. E agora também na revista Mood Life. Paula vai voltar, prometido, né? Prometido. Com outras receitas e novas dicas nutricionais.